Ela chegou de repente Ela rodou o salão E com muita delicadeza Ela com certeza Seduziu meu coração Ela dança miudinho Cada passo fascinante Bem agarradinho De short cutinho E muito insinuante Estou louco por ela Com ela quero bailar Olhar nos olhos dela Abraçado com ela E sentir seu corpo rebolar Ela chegou de repente Tão linda e sensual Com seu jeito envolvente Charmosa, atraente Muito especial Com encantos e beleza Ela rodou o salão E com muita delicadeza Ela com certeza Seduziu meu coração Ela dança miudinho Cada passo fascinante Bem agarradinho Bem agarradinho De short cutinho E muito insinuante Estou louco por ela Com ela quero bailar Olhar nos olhos dela Abraçado com ela Abraçado com ela E sentir seu corpo rebolar Tchau Com ela Com ela E contesta com ela Obrigado.